Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vídeo vem após o anúncio da Wargaming, do rework das artilharias Que está por vir aí, na verdade vai para o super test Para depois eles estarem verificando aí qual foi o resultado disso Enfim, há 7 meses atrás Titio fez um vídeo no canal Arte é a verdade que ofende E... onde eu expus ali tudo o que eu acho das artilharias E para quem não acompanha o canal, ou para quem já acompanha o canal Saiba, eu não sou a favor das artilharias por inúmeros motivos Não apenas porque elas ficam ali focando, me focando Até mesmo porque muitos outros tanques de outras classes também me focam E eu acredito que isso aí só vai realmente acabar O dia que a Wargaming implementar aquela parte de você poder esconder o nick E você poder esconder a estatística Enfim, qual o meu problema com as artilharias? Você pega uma partida dessa, Titio jogando de Shifton Um tanque, é lógico, não vou deixar de falar É um tanque quebradaço É um tanque de recompensa Foi dado aí na última campanha Cai como top tier, jogando contra a tier 8 E tem 3 artilharias As artilharias, todas essas ali no time inimigo E preste bem atenção no que vai acontecer agora Já tomei logo de cara Não deu 7 segundos após o podado Já tomei 2 tiros E qual que é o meu grande problema com as artilharias? O que eu acho disso? Pessoal, as artilharias, quando elas foram implementadas Se foi para remover camping do jogo Hoje, nessa partida, você vai verificar aí que elas promovem o camping Por que? Eu sou um tanque, sou linha de frente O que eu fiz? Fui lá pra frente Botei a minha cara O que que acontece? Tomei damage de outros tanques? Não Tomei damage das duas artilharias E se eu permanecer aqui O que que vai ocorrer? Eu vou continuar tomando damage dessas artilharias E por mais que eu derrê Enquanto eu permanecer aqui Basicamente nessa linha Eu vou tá continuando a levar damage Isso é justo? Bom, poderia até ser justo Se essas artilharias fossem explotadas Quando atirassem Mas elas não são explotadas Elas não tem ali sua posição revelada Ó O que que vai acontecer? Ó Eu tô no stun aqui Tava com 9 segundos Tomei um novo stun E subiu ali pra O que? 17 segundos Ou seja, eu tomei 8 segundos adicionais de stun Com esse rework O que que vai acontecer? Ao invés desses 8 segundos adicionais Eu vou tomar apenas 4 segundos adicionais Sendo que O que que acontece? O damage provavelmente também vai cair ali Dependendo de qual distância você tá do centro De onde cai o projétil E também foi anunciado ali Que vai Que vai ser alterado aí O raio de splash de algumas artilharias O artigo completo tá ali no No site oficial Então vocês podem tá dando uma olhada ali Muito bem Enfim, meus queridos O que que ocorre? Titio tá aqui Tava ali na linha de frente E o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que recuar ao máximo Ficar aqui nessa pedra Onde eu tô na minha posição de conforto E o que que ocorre? As artilharias aqui Pelo menos elas não tem tiro A não ser que elas avancem ali Até o finalzinho Onde tá ali Onde tava aquele T-44 Então tô aqui tranquilo Porque eu sei que as artilharias Por mais que essas daí Possuam mobilidade Que as francesas tem Elas não vão fazer isso Elas gostam de ficar ali No cantinho delas E atirando Nas posições mais Fáceis dela Acertar tiro Porque ela não precisa se movimentar E esse é o jogo da artilharia Ela vai lá Fica no canto dela Na borda do mapa E bate nos cantos Onde ela pode Deixa eu errar esse tirinho aí Era pra ter acertado aonde? No upperzinho ali da torre E aí sim Eu teria penetrado esse 2-5-7 Enfim, meus queridos Esse rework É necessário? Com certeza ele é necessário Agora, ele é suficiente? Bom Eu acho que o grande problema Das artilharias hoje Além de toda a mecânica dela Aquela quebrada É você constantemente Estar jogando em partida Com 3 artilharias Como essa daí Esse aqui Que é um mapa de corredor Fica até aceitável Porque elas não vão conseguir Acertar em todos os pontos No entanto Se você pega um mapa aberto Feito Prokorovka Pega Malinovka Pega outros mapas ali Rio de Areia Também Boa parte dele Você pega Muitos mapas aí Abertos Que você não tem Cover de arte E elas vão ter tiro ali Vão ter cobertura de tiro Em boa parte do jogo E com isso Se você colocar Essa quantidade toda De artilharia O jogo não flui Todo mundo faz o que? Fica camperano Que tiro aí? Esse tirinho Nesse lowerplate Do T-44 De hash 140 de penetração Foi o suficiente Para causar bastante damage E agora 520 e pouco Nessa Nessa criancinha aí E Pessoal Muita gente fala Ah que o titio chora muito E não sei o que Não é Não é questão Só de chora Eu acredito que Esse jogo Tem assim Muitas pessoas Que entram Só para se divertir Não tão preocupadas Em aprender a mecânica Até lá Eu não tenho nada contra Cada um tem que jogar Da maneira que deve Agora Não é justo Que As pessoas Que jogam Com uma classe Que exige O mínimo De conhecimento Consigam Influenciar Tanto na partida De uma outra Pessoa Porque por mais Que as artilharias Não causem Muito damage Não façam Muita coisa Como faziam Antes Elas tem Plena capacidade De inutilizar Alguns Tanks Do jogo E isso aí Vai Ser Na base De escolha Delas Elas vão precisar De se movimentar Muito pouco No mapa Para poder Perseguir Um jogador E é por isso Que titio Fez o vídeo Por que Que eu retirei O XVM Por que Que eu não uso Mais o XVM E o por que Que eu anseio Tanto em aguardar Essa atualização Que vai estar Escondendo Os niques Do jogo Mas Volto A repetir A Wargame Está anunciando Um retrabalho De artilharia No Stum E principalmente Nessa renovação De Stum O que me leva A crer Que ela pretende Manter aí As três artilharias Por partida O que É péssimo Para o jogo Eu acredito Que boa parte Até mesmo De quem joga Com artilharia Que existem É claro Aqueles players Que só jogam Com artilharia E existem Aqueles players Que jogam Com outras classes Também E esses Esses daí Concordam Muitas vezes Com o fato De que Três artilharias Por partida Prejudica Demais O andamento Do jogo Então Se a Wargame Não alterar Essa limitação De número De arte Por jogo Elas ainda Vão continuar Influenciando E muito No resultado De uma partida Ou na jogabilidade De um player Específico E se você for Pensar bem É muito fácil Um mapa aberto Coloca uma artilharia Um mapa de cidade Bota duas artilharia Um mapa de corredor Coloca duas artilharias Por que Que eu estou falando Isso Porque as artilharias Todas elas Praticamente Jogam juntas Elas sempre Focam O mesmo alvo Isso aí Deve ter lá O clube dos artilheiros Que eles devem Fazer um juramento De um ajudar o outro Quando atira E Essa questão Do rei stun Vai ajudar bastante Mas Isso aí Não vai Eliminar O problema Da mecânica Quebrada Tá E Do que De você não precisar De skill Para jogar com as artilharias É um jogo É uma classe Que não exige Skill De que Exige skill De artilharia Que é só o que Conhecimento De mapa Isso aí Para quem jogou Ali o World of Airships Para você fazer Lead e Target É a coisa mais fácil Do mundo Uma criança De quatro anos Vai conseguir fazer E se ela tiver Experiência Ela vai chegar Num bom resultado Tá Ela vai conseguir Chegar no bom resultado Então Quer continuar A coisa fácil Ótimo Mas que faça Com que essa coisa fácil Diminua O que? Essa influência Dentro do jogo E como é que você Faz isso? Diminuindo a quantidade De artilharia Hoje Hoje Eu já não falo Mais nem Remover Artilharia O World of Tanks Já existe Há muito tempo Faz muito tempo Que você não vê Lançamento de artilharia Prêmio De linha de artilharia Tá? Então A Wargaming Já sabe O problema Que eles têm Não é à toa Que eles vêm Retrabalhando A cada tempo Então Aqueles caras Que jogam De artilharia Deve estar se perguntando Porra Mas já é difícil Entrar em partida Limitando 3 por partido O que vai acontecer Quando a Wargaming Diminuir Ainda mais Esse número Vale lembrar Pessoal Que muita gente Joga com artilharia Mesmo não gostando Da classe Porque é obrigado A jogar em missões Então Com certeza Se a Wargaming Retirasse Essa obrigatoriedade De jogar com arte Para completar a missão Esse número Cairia Consideravelmente Eu acredito que Pelo menos De 10 pessoas Que eu conheço Que jogam com artilharia Uma 5 Jogam ali Porque são obrigadas Por missão A jogar isso Ah Mas dá para você Fazer missão Com honra Você sabe Que nem todos Os players Conseguem fazer Todas essas missões Com honras Então A Wargaming Sabendo do problema Dela Ela jamais Deveria Incentivar Ou obrigar Com que os players Joguem com essa classe Eles mesmo Sabem Que não adianta Mais comercializar A classe Fazer criação De linha Na maneira Que está Que isso aí Geraria Um problema Muito maior Então Por que De continuar Obrigando Os players A jogar Com essa classe Não faz sentido Algum E para finalizar Wargaming Implemente logo Essa questão De você poder Esconder O seu Stats Esconder O seu Nick Para que Os players Possam jogar Contra Tanks E não Focando Apenas Alguns Players No mais Vou encerrando Por aqui Espero que vocês Tenham curtido Um grande Abraço Para vocês E Sua opinião É muito importante Registra aí Nos comentários Fico por aqui Até mais Pessoal